Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma guirlanda de flor vamos traçar aqui uma circunferência para a gente fazer as flores em volta dessa circunferência então olha só, eu vou segurar aqui o copo bem forte com o lápis bem forte, que eu falo assim, é firme com o lápis você vai dando a volta o lápis grafite, você vai dando a volta em torno do lápis, do copo eu vou pegar um pincel redondo aqui, que é um pincel que tem a imitação de pelo de esquilo e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar algumas folhinhas aqui em volta da nossa guirlanda Música Ok pessoal, então tá aqui a nossa guirlanda Tá? Você pode deixar esse espaço aqui pra colocar alguma mensagem dentro, tá bom?